Rio, Índio cruzou e Christian aproveitou o rebote do goleiro, Internacional 1, Figueirense 0. No segundo tempo, contra-ataque do Internacional, Yarley entrou na área e tocou para Christian, que tocou para o gol, 2 a 0. No finzinho do jogo, falta para o Figueira, Vinícius acertou a cabeçada, Internacional 2, Figueirense 1.